Quem é que tá no toque pra tu ver É o menino monstro, a DJ é ID Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Tá já tão diócrita né, de Q7 tá né Eita aí uma pra outra aí mulher Tem várias princesa no pé, deixa brava de fé Que faz os gadinhos voltar de ré Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Portão kit caro, com talento que é pra poucos Oi dentro da favela, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo